Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Andy Jones e hoje eu tô aqui com a minha família pra gente fazer um negócio bem legal, né Lulu? Dá oi Lulu! Oi! Hoje a gente vai fazer ice skating! Ice skating! Olha gente, patinar no gelo. Temos um profissional com a gente que é o Jones, que praticou esporte, hockey, né? Você fez hockey por quantos anos? Quinze. Quinze anos? Ok. Ele é profissional, ela é filha dele e eu vou acompanhar os dois. Agora eu saiba ir pra patinar. Você sabe patinar no gelo? Sério? Ok. Porque é igual patinando aqui, mas no gelo. Ok, não sei não, Lulu. Gente, eu cresci na Bahia, né? Não tem essas coisas lá, patinar no gelo no interior da Bahia, não. Aí eu não tenho quinze anos de prática, mas o Jones, ele é assim, sinceramente, uma das melhores pessoas que eu já vi patinar no gelo. Perfeito. Faz uns anos que eu... Pra quem não tá entendendo, hoje é domingo, a gente tava com muito tédio em casa e aí a gente pensou em procurar uma pista de gelo pra patinar. Porque o Jones gosta muito, ele cresceu fazendo isso. Aí a gente achou uns 30 minutos de casa, né? Pertinho. É, a gente dirigiu por 30 minutos. Vamos ver o que é que tá acontecendo aqui. E aí o nome do local é Pines Ice Arena. Esse aqui é teus patinhos de quando tu era mais novo, né? É. Olha. Tem um bom tempo que eu uso. Tipo, três anos, né? É, tem mesmo. Ô, Lulu, mostra pro pessoal que você tá bangalinha. Dá um sorriso. Iiii... Mostra os seus dentes. Perdeu os dois dentinhos. Tá linda. Opa, tá cheio? Ai, tá frio. Nossa, que sensação. Faz muito tempo que eu vou num lugar assim. Até o cheiro. Até o cheiro. Minha infância de patinar. Tá gelado, não tá não? Tá bom no frio, mas vamos mexendo. É. Vai esquentar. Você sabia que tem little whales que você pode praticar como patinar? Pegar, tipo, aquelas coisinhas pra você não cair? Uhum. É, acho que eu vou precisar, Lulu. Minha é pra little whales, you know? É pra pessoas também que não sabem patinar, tipo a mamãe. Esse aqui é o esporte que tu jogava, roque. Ah, eles praticam roque aqui? Olha, gente, o Johnny. Tá tendo jogo de roque, hein? Ai, que saudade. Tá com saudade? Olha aqui, ó. Volta a jogar, ué. Lulu? Oi. Pera, isso cabe na Lulu? Oh, meu Deus, como é pequenininho. Que pequenininho. Que amor. Acho que é esse, sim. É meu? Ok. Gente, tem toda uma técnica pra colocar o sapato, né? E o Johnny gosta de calçar o nosso dos sapatos, então... Vai dançar, Lulu? Vai dançar, Lulu? Olha. Aê. Pode pegar, será? Pega. Tá bom, então. Ai, Lulu pode sentar. Lulu pode sentar, olha. Que da hora. Ó, vamos pra cá. Eu vou ajudar todo mundo a chegar na gelo. Nossa, faz muito tempo que eu faço isso. Até eu vou cair. Como é que... Eita. Ai, Johnny, você tá de boa, né? Até eu vou cair. Você tá cair não, né? Mano. Eita, como é que você fez isso? É só vai. Mano, mano. Confiança. Mano, eu não lembro mais como. Tem que ir em pé nisso. Yep. Vem. Vão. Aí, Lulu segura o golfinho. Pô. Aê. Aê, Lulu, você vai empurrando, Lulu, ok? Ok. Vai empurrando. E praticando. E eu. Aê. Eu não lembro. Não lembro, nem eu lembro. Como assim, Johnny? Você não lembra como patina no gelo? É sério. É, eu tô... Eu tô relembrando agora, né? Vai, Lulu, empurra mais. Puxa, puxa. Vai, Lulu! Isso. Aê, agora dá pra aprender. Mas vai praticando, Lulu vai... Vendo como que funciona as patina. Porque é pouquinho diferente do que eu tenho rodinha. Uhuuu! 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 Aí! Tá até indo rápido! Muito bom! AKnife! Olha! Que romântico! Vai lá, os dois! Vai! 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 Tão voltando, ó! Ela vem eles! Ela tá fazendo sozinha! Vai lá, vai lá! É o melhor jeito de aprender, gente, porque tem que empurrar esse negócio. Então é o melhor jeito, você se equilibra e aprende a empurrar. Colocar força em cada movimento. Nossa, tô sem fôlego aqui. Atos! Tão lhe vai para que a gente tenha saudável! Tão lhe vai ser melhor? Tão lhe vai aprender. Atos! Tão lhe vai, a gente só vai fazer uma tira. Tão lhe vai praeter, tão mal! Tão lhe vai para aonde a grátis pra gente para as rações! Agora vai começar a diversão, vai, senta aí Agora eu vou pegar a carona, gente Bora Lulu Ai, eu vou pegar a carona assim, ó Assim é bom Meu pé Ai, eu vou pegar a carona John, é porque eu estou muito feliz Ai, eu vou cair, esquece Johnny, Johnny Eu estou fazendo escândalo aqui Ai, calma, calma Calma aí, eu vou cair Não, não, não Ai, calma É, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Eu vou pegar a carona Eu vou pegar por isso! Lolo! Vou pegar! Meu Deus! Olha ali! Paramos pra pegar chocolate quente, gente! Tá bem quente, né? Uh! Meu nariz congelou! Uh! Agora minha boca quebrou! Gente, tá gostando muito! Vamos recarregar nossas energias pra poder voltar lá! E aí, tu gostou do lugar? Amei! Gostei! É que eu vou jogar aqui! Quer vir jogar aqui? O Johnny jogava hockey quando ele era adolescente, né? Aí ele descobriu que aqui tem jogos de hockey! Tem grupos de homens que vem e adolescente, né? Pra poder jogar hockey juntos! Trinta minutos de casa! Legal! Meu Deus, a bolinha congelou, gente! Skate at your own risk! Gente, tô aqui sentadinha, congelando de frio! Eles ligaram as luzes, eu acho que acabou! 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 Cinco minutos pra virar profissional! A Lulu já conseguiu aí, ó! Muito bom! Chegou aqui e você tava segurando a parede, agora você tá quase sozinha! É! Falta um pouquinho, gente! Falta um pouco! Eu vim aqui mais duas vezes e eu acho que eu consigo! E o que aconteceu se eu soltar a mão aqui? Não! Não! Caiu de bumbum! Tá bem, Lulu? Caiu de bumbum! Levanta aí! Isso aí, vai! Tá boa, né? Congelou o bumbum! Tá bem, Lulu? Caiu de bumbum! Vai! 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 Nem faz com isso, vai! Vira! Vira para o lado, Lulú. Acabou o patins, Lulú. Acabou. Olha o papai. A Lulú quer fazer sozinha. Então vai lá, vai. Mas cuidado, ok? Olha ele como é rápido, gente, ó. Eita! Olha a Lulú ali! Ô, Jones, a Lulú tá ali, ó. Ali! Olha a Lulú ali, gente. Ela não quer ir embora. Terminamos de patinar, gente, mas... O Jones queria muito olhar o time de hockey aqui. Cara, muita saudade. Saudade, Jones. É... Eles tão treinando? Ah, é um grupo de mulher? Ah, não. Peraí. Tem uma mulher jogando com os homens. Legal. Ó. A única mulher jogando, olha. Com um monte de massa. Olha. É? Estão prontos! Nossa, de volta o calor da flor. Calor! A tela chega e estourou aqui. Nossa. Olha, chega... Deu uma... Uma nuvem. Ai, que delícia. Nossa, tá vendo? Não dá pra reclamar do calor. Não. Não dá. É tão bom. Olha aqui, a gente tava passando frio por uma hora ali. Tá úmido. Opa. A câmera tá gelada, tá umidescendo. A câmera. Uma eternidade depois. Bom dia, gente. Olha só. Tô terminando o vídeo no dia seguinte. Porque não dava pra terminar aquele dia mesmo. Mas olha como tá aqui em casa. Dá oi, Lulu. Oi. Vamos dar tchau pra galera, Lulu? Uhum. Eles acabaram de assistir a gente patinar no gelo. Você gosta, né? De patinar no gelo. E você aprendeu muito rápido, né, mocinha? É. Pessoal, tão passando aqui só pra dar tchau pra vocês mesmo. E lembrar vocês de clicar no like. Se inscrever no canal se você gostou desse vídeo. Mandar pra todos os seus amigos. E é isso, gente. Eu vou ficar gravando mais vídeos assim de vlog, de rotina da gente indo visitar alguns lugares. Comenta aí embaixo se você gosta de vídeo assim da gente, sei lá, se arrumando, indo pra alguns lugares, né, Lulu? Uhum. Tu gosta, né? Uhum. Então é isso, gente. Eu vejo vocês depois com mais vídeos e tchau, tchau. Dá tchau, Lulu. Tchau. Dá tchau, Joss. Tchau. Tchau, tchau.